tudo bom lindezas da minha vida filodosser da terra cabelos brancos cabelos pretos escurecer com carvão vegetal mesmo quem te falou isso filodosser gente eu recebo uns e-mails assim que as pessoas querem que eu poste alguma coisa mas só que eu só posso postar se eu testar e se realmente for eficaz for de verdade me perguntaram umas três pessoas já me mandaram filó por que que você não escurece o cabelo com carvão vegetal todo mundo sabe aqui que eu já falei que eu tenho cabelo branco desde os meus 15 anos e que eu pinto meu cabelo quando eu estou com o tempo em casa inclusive eu já postei essa receita aqui no canal eu gosto muito de dar como que eu falo banhar o meu cabelo cabelo né com chá da casca de batata que tem essa receita aqui no meu canal porque ele tem um efeito de escurecimento gradativo ele é maravilhoso mesmo mas só que eu não conheço outra receita que tem um poder igual ele para escurecer o cabelo naturalmente aí o que que acontece as pessoas falam filó e o carvão vegetal é verdade ou não gente o carvão vegetal faz uma desintoxicação no seu cabelo ele tem uma ação que é realmente maravilhosa principalmente para cabelos oleosos mas e aí filó ele escurece olha só nós vamos falar sobre ele mas antes deixa o gostei se inscreva no canal compartilhe com familiares e amigos porque realmente olha só coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também para as pessoas que me mandaram um e-mail ontem me perguntando sobre a minha idade eu tenho 41 anos tá eu sou 11 do 11 dos 77 filó doceiro da terra é isso mesmo eu tenho 41 anos tá então as pessoas têm muita dúvida aí nossa filó mas isso mas aquilo 41 anos olha só quando se se inscrever ative o sininho para que o YouTube te manda todas as notificações tá todos os meus vídeos filó doceiro mas eu não aguento mais esse cabelo oleoso caindo caspa seborréia o cabelo não cresce enfim olha só eu vou te dar um amigo hoje que é maravilhoso ele é composto por substâncias que ajudam na hora da higienizar esfoliar e também controlar a oleosidade do cabelo e da pele trata-se de uma substância substância obtida pela queima de madeiras específicas como a cortiça ou a casca de coco que apresenta como propriedades a desintoxicação e a limpeza profunda eu estou te falando do carvão vegetal ativado filó doceiro aonde que eu arrumo esse carvão você compra em farmácias ele vem assim comprimidinho certo filó mas esse carvão preto assim ativado ele tinge o cabelo é isso que eu vou te falar neste vídeo fique ligadinho com o composto é mais indicado para quem tem cabelos oleosos e opacos desintoxica profundamente o seu cabelo você tem oleosidade em excesso você tem seborréia você tem caspa isso daqui vai te ajudar muito seu cabelo não cresce com todo esse tratamento de desintoxicação capilar do couro cabeludo e dos fios que que acontece estimula o crescimento fortalece o couro cabeludo meu amor você não tem noção quando se trata o couro cabeludo e os fios que que acontece fica um cabelo saudável aí o que que acontece ele cresce então você tem aí um shampoo em casa de qualquer marca você pega um shampoo você pega esses comprimidinhos aqui ó três comprimidinhos do cartão o carvão ativado que você vai comprar na farmácia você pega um socadorzinho assim ó de tempero tá vendo lá ó que eu macetei eles ó e aí você pega um funilzinho certo e você coloque nesse seu shampoo esse carvão ativado três comprimidinhos macetado deixa eu ver aqui já foi foi tudo você coloca esse carvão ativado aí você tampa o seu shampoo deixe a ele aí misturando por uma noite mais ou menos certo umas 12 horas você vai sempre mexendo ó certo que aí esse shampoo estará pronto filó mas e aí esse carvão ativado tinge os cabelos brancos gente ele não tinge os cabelos brancos é claro que se uma pessoa loira pegar esse carvão e lavar o cabelo ele pode dar uma mudança na cor do cabelo mas não tinge tinge gente é tinta tinge cabelo branco é tinta na hora todas as receitas que partem para um efeito natural tem efeito gradativo mas falar que o carvão vegetal tinge o seu cabelo de preto aqueles cabelos preto é brancos branco branco na hora é mentira tá porque eu já testei várias vezes e na hora ele não tinge ele tem uma coloração gradativa com o tempo mas se você precisa tratar oleosidade e fazer com que o seu cabelo cresça e você ter um cabelo muito saudável você pode apostar nessa receita porque o carvão ativa vegetal ativado tem um poder de desintoxicação impressionante do couro cabeludo certo e manda embora essa oleosidade trata o couro cabeludo de uma maneira que o fortalece e aí estimula o crescimento lave seu cabelo com esse shampoo de duas a três vezes na semana combinado filó eu gosto de tu porque tu fala a verdade tu é porreta de boa eu sou porreta de boa mesmo se acontece a gente posta a gente faz se não acontece meu amor não acontece ah filó eu vou misturar isso no shampoo hoje vou lavar o cabelo com shampoo e vai ficar preto os meus cabelos brancos vão ficar preto é mentira gente agora hoje não pode ter um efeito de coloração pro como que fala gradativa certo quanto mais você usar mas você pode fazer pode manter esse carvão ativado no seu shampoo para as pessoas têm cabelo escuro porque é muito saudável mesmo no cabelo loiro principalmente xingidos pode ter uma alteração de cor gostaram porque a filó falou a verdade verdade porreta de boa e maravilinda né então deixa o gostei se inscreva no canal compartilhe com familiares e amigos porque aqui amiga além da gente aprender muita gente é muito feliz mas muito de bom de gostou de tudo lindo olha só meu minhas redes sociais estão todas coisas de filó oficial instagram facebook twitter todas essas redes sociais então corre lá viga o vídeo também porque eu estou sempre postando trem bom demais para vocês da conta vice quem não ouviu ainda falar do carvão vegetal também para a saúde da pele tirar a oleosidade é incrível e vou trazer mais vídeos para vocês sobre isso viu eu estarei aqui a tarde e amanhã bem cedinho